Bom dia pessoal, é muito, já é boa tarde, sei lá, é muito importante o que está acontecendo aqui nesse lugar hoje. Nesse lugar, nesse momento, isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos fazendo duas coisas. Uma delas, nós estamos transformando e concretizando como público um espaço que é público. E essa Praça Roosevelt, ela é um exemplo disso. Um exemplo daquilo que é uma das maiores desafios que a gente tem pela frente, que a gente não construiu no nosso país, a ideia de um espaço público, de uma esfera pública, a ideia de um Estado que é construído, que é pensado, que é estruturado para promover, defender, proteger essa dimensão pública entendida como uma propriedade coletiva dos cidadãos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a universidade, esse ato que está sendo promovido principalmente pelos coletivos das universidades, tem obrigação, essa é a missão dela, de conseguir enxergar para além das sombras, para além da cortina de fumaça. E o que a gente está vivendo hoje é um conflito, é uma luta de narrativas sobre o que é a crise econômico, política e institucional que a gente está vivendo, quais são as razões dessa crise, por que nós chegamos nessa crise e, portanto, quais vão ser as saídas para essa crise. E nessa hora, primeiro, nós temos que admitir que nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política, uma crise institucional e, nesse momento de crise, é muito comum e a gente viu isso em outros momentos da história, a gente viu isso na Alemanha dos anos 30, que diante de um momento de crise, de insegurança, de instabilidade, rapidamente as forças conservadoras se estruturam e se articulam para encontrar algo, alguém, como um bode, um algoz, aquele sobre o qual todos vão projetar o seu ódio, o seu medo, sua insegurança e vão lutando contra esse, portanto, imaginar que aquelas razões que estão fazendo a pessoa se sentir insegura, com medo do futuro, com medo do que vai acontecer no país, desesperada em função da instabilidade política e econômica, achando que é execrando aquele que é o responsável, tudo isso vai ficar resolvido. Esse bode, hoje, se chama Dilma, Lula e PT. E esse bode, ele está ali colocado por duas razões, não é por acaso. Ele está ali colocado por quê? Primeiro, ao fazer, ao transformar Lula, Dilma e PT como algoz, como responsáveis pela crise econômica, política, política, institucional, que nós estamos vivendo, isso, evidentemente, ativa todo tipo de preconceito, de classe, de gênero que a gente tem dentro do país e ativa esses ódios que existem, né? Odiando e execrando essas figuras e imaginando, então, que a derrubada deles vai significar a enorme saída da crise. Mas, qual é a questão que está colocada aqui? Se a gente for pensar para além das sombras, a crise econômica, política, institucional que a gente está vivendo, ela tem um nome, um responsável, que é a privatização do Estado brasileiro e, principalmente, a transformação da política e do Estado brasileiro como um negócio. Isso significa a apropriação daquilo que é público, os fundos públicos, o dinheiro público, o espaço público, como propriedade privada de políticos, mas numa coalizão estreita com empresários, bancos, 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 redes de comunicação. O que nós estamos falando é que aquilo que foi responsável pela crise, que é justamente a privatização do Estado e o uso intensivo do Estado, apenas e tão somente para servir o interesse e reproduzir o dinheiro e o poder desses grupos, nesse momento, numa estratégia mediática jurídica, vai se transformando, em vez da gente olhar isso, olhar essa questão e olhar como se enfrenta essa questão, a gente transforma, isso é transformado em, é aquele que é responsável pela corrupção, porque é a corrupção, como se, para começo de conversa, a corrupção fosse o maior problema e não a tomada, a apropriação radical do Estado pelos interesses empresariais e pelos interesses do mercado. E o que acontece quando transforma Lula, Dilma e PT como os responsáveis? É claro que a gente tem que fazer uma reflexão aqui, evidentemente, se transformaram nos responsáveis, porque, na sua trajetória do PT, das lutas sociais, sindicais, que constituíram a trajetória e o crescimento e a constituição da hegemonia do PT e da coalizão que o PT liderou, nessa trajetória, houve uma opção, em determinado momento, de não apenas romper, não romper com esse modelo de privatização do Estado e da política como negócio, mas também até de fortalecê-lo. Para quê? Imaginando que como uma estratégia para poder constituir uma maioria para passar reformas no sentido da distribuição de renda, da melhoria do salário e da introdução da pequena, mínima, política e Estado de bem-estar social que começou a avançar nesses últimos 10 anos. E, ao fazer isso, não só não roupeu, como também fortaleceu essa privatização do Estado e a dimensão e a transformação da política como negócio. Então, é importante fazer essa reflexão, porque isso também nos situa dentro desse momento. Mas, ao transformar o PT no responsável pela instabilidade, pelo mal-estar, pela crise, nós não estamos apenas, do ponto de vista jurídico, isso já foi bastante colocado aqui, transformando, corrompendo o sistema político democrático, derrubando com argumentos absolutamente inconsistentes aqueles que a gente quer execrar, mas também, ao fazer isso, a operação acaba destruindo junto todo o imaginário político e social baseado na justiça social, na distribuição de renda e de poder, que também foi representado por essa coalizão. Isso significa o seguinte, derrubar Dilma, Lula e PT, acabar com ela, é abrir espaço para um projeto rigorosamente neoliberal, que prescinde do Estado, que prescinde da mediação política, que prescinde da ideia do Estado como o locus da dimensão pública, implantando, o que é esse projeto? A democracia direta do capital. Para que Estado? O mercado pode fazer absolutamente tudo, o mercado pode decidir o destino do planeta, o destino dos cidadãos e não é necessário nenhuma redistribuição, nenhuma mediação política, nenhum espaço público. É a privatização total e absoluta. É o fim do Estado. É apenas a esfera do mercado. Então, isso é muito grave. Isso significa hoje que a nossa reação à crise, para a gente poder terminar aqui, tem que ser uma reação de afirmação da dimensão pública. Tem que ser uma afirmação da dimensão pública como construção coletiva nossa, dos cidadãos, tem que ser a retomada de uma agenda de luta, de uma perspectiva de luta e, sobretudo, nós temos não apenas que resistir, resistir aos golpes, às tentativas de fraude, às narrativas enganadoras, ao mundo das sombras e procurar enxergar mais claro e contar para os amigos, e contar para os colegas, e contar para os parentes exatamente o que está acontecendo, mas nós também já temos que construir, já, a nossa plataforma e a nossa agenda na luta contra o racismo, pelo direito ao próprio corpo das mulheres, enfim, as lutas que hoje estão reconstruindo e afirmando o nosso imaginário de direitos e de justiça. Muito obrigada.